O futuro de Diego Tardelli parede cada vez mais longe do Atlético-MG1 2021. Contratado com euforia no início do ano passado, o centroavante só pôde jogar apenas 20 minutos com a camisa do galo, no clássico contra o Cruzeiro, pelo estadual, ainda em março. Depois, veio a crise, que paralisou o futebol no país por quatro meses. No retorno, Tardelli fraturou o tornozelo esquerdo e precisou ser operado. Há cerca de um mês, o camisa nova já vem treinando sem restrições, mas segue sem chances com São Paulo. Com isso, aumentam as possibilidades do jogador de 35 anos sair de BH em fevereiro, quando seu contrato expira. O portal Spora 13, que cobre o dia-a-dia do Atlético, informou que o Corinthians começou a monitorar os passos de Tardelli. O timão chegou a negociar com o atacante em 2018, porém o desfecho não foi positivo. Ele continuou na China e depois se transferiu ao Grêmio. Vale lembrar que, com a chegada de o que, anunciado há pouco pelo galo, crescem de vez as chances de saída de Tardelli, que joga na mesma faixa de campo. O jornalista Gabriel Malheiros, do portal Antenados no Futebol, entrou em contato com o staff do Camisa 9 do Atlético, que resumiu, somente especulação. Nada oficial, informou a assessoria do jogador. Com a saída de Mauro Bocelli em dezembro, Jô se tornou o único centroavante no elenco de Wagner Mancini. O nome de Gilberto foi ventilado nos últimos dias, mas o presidente do Ilho Monteiro Alves rechaça qualquer conversa com o Bahia. Segundo fontes ligadas à Tardelli, o timão teria que disputar a contratação, caso for real o interesse, com clubes do Japão, que vêm sondando ainda jogador atlético. Legenda Adriana Zanotto